Amor, eu sei que tu gostar Mostrando seu talento com a pepeca suadinha Eu dando linguadinha e tu sentando por cima da piroca Safada, vou dar tapa na bunda Puxada no cabelo, fala besteira no ouvido Relatividade, o meu patrão, o Dabioli sei que tá chegando hein E é pra lançamento bolado Brotou aqui na treta, cheia de maldade Querendo putaria, o Belão patrocinou a satanagem Então, tenta com vontade Então, tenta com vontade Do jeito que tu senta, rebolando contraído O balão subindo, mojão Caralho, é mó viagem Então, tenta com vontade Então, tenta com vontade Do jeito que tu senta, rebolando contraído O balão subindo, mojão Caralho, é mó viagem Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vigorizada Pois que a tropa que vai te chamar E você tá rebolando safada Não quer ir ao bairro Caralho, não só não vai Ela desce gostando na bola da bolinha Mas não tem medo e os manos se toram E a educação cara tá assabada Papadinha, patiá, papapapa Papadinha, patiá, papapapa Papadinha patiá, patiá A caixarinha, ela pica não para Para, 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 para Para, para Para, para, para Para, para, para Para, 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 para Amor, eu sei que tu gosta Mostrando o seu talento com a pepeca suadinha Eu dando linguadinha e tu sentando por cima da pirata Vobô da tapa na bunda, puxa o chata no cabelo Fala besteira no ouvido mozão Porque eu sei que tu gosta, Canadá Brotou aqui na treta, cheia de maldade Querendo um putaria, o belão patrocinou a satanagem Então, tenta com vontade, então, tenta com vontade Do jeito que tu senta, rebolando, contraindo, o balão subindo Então, tenta com vontade, então, tenta com vontade Do jeito que tu senta, rebolando, contraindo, o balão subindo Então, mozão, caralho, é mó viagem Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vigorizada Hoje a troca que vai te chamar e você vem rebolando, tá foda 77, xem, bata, papatia, 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 papata A cachanha e pra lá pique, não para Quando eu for na vinha, fopal pô com a palca Ela desce o goiçudo, não bada a bolinha Mas não tem, vai ficando sem dó Pedra, saca, ela tá safada Taca, 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 taca Taca, 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 taca A xarinha fala, fica, não para Para, 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 para Vida atividade, abre o meu patrão Do WLC que tá chegando, hein E é só lançamento bolado